existe. Então eu tenho que saber ver. Como é que eu vejo arquitetura? Porque eu tenho que ver arquitetura. Primeiro eu tenho que ver arquitetura longe e perceber aquele bloco unitário. Pensar no espaço urbano e dizer, eu tenho aquela arquitetura e estou vendo ela de longe. Então eu tenho uma integração do espaço arquitetônico, do objeto arquitetônico com a espacialidade urbanística. Depois eu tenho que ver arquitetura perto dela. Ela é grande demais, a dimensão do homem? Ou ela ultrapassa muito a dimensão do homem? Depois eu tenho que ver arquitetura dentro do espaço arquitetônico. Como é que o espectador se coloca ali dentro? Agora eu vou ver a escultura. A dimensão do homem? Ou eu tenho uma escultura de quatro metros? A ideia do herói, do mito? Ou tem uma dimensão humanista, diretamente ligada comigo? Eu converso com a escultura porque ela é da minha altura? Ela olha para mim? Ela precisa de mim? Eu tenho que fazer essas perguntas, né? E depois a pintura é... O que que eu vejo nessa pintura? Eu tenho luz? Eu tenho sombra? Eu tenho espacialidade? Eu percorro aquele espaço? Quem está primeiro? Quem está depois? Que história narra? Então eu tenho a forma, a iconografia. A iconografia significa que eu vejo um homem, forma. Forma de um homem, uma cadeira, uma mulher, uma árvore. Depois eu tenho o que? A descrição. Qual que é a descrição? Vamos colocar São Sebastião. Então eu sei que é um homem e que é São Sebastião. Eu só sei que é São Sebastião porque a minha cultura é ocidental e ela é cristã, católica, porque a evangélica não valoriza os santos. Então o evangélico pode olhar para um homem cheio de flecha e não saber que é São Sebastião, que não pertence à cultura imaginária, imagética. Muito bem. Se eu digo que é São Sebastião é porque existe a priori um conhecimento cultural meu, da minha família, que me ensinou o cristianismo, mas dentro do catolicismo. Muito bem. Quando eu vejo São Sebastião cheio de flechas, eu já sei que era um soldado pretoriano, que foi flechado, porque falava dos cristãos e tal, não sei o que, se torna cristão, é flechado, e não morre. Mas o São Sebastião, o atributo dele é a flecha, mas ele não morre com a flecha, ele morre apedrejado. E quando ele tem a flecha, ele depois revela, não, quando tem a flecha, há umas senhoras, muitas vezes acontece, do São Sebastião estar sem flecha, sendo desamarrado por duas senhoras. Aquelas duas senhoras vão salvar o São Sebastião. Aí ele volta a carga contra o Estado Romano e morre apedrejado. Aí é a morte dele. Mas o atributo que diz a mim que ele é o São Sebastião são as flechas, tá certo? Muito bem. Quando então eu vejo um homem, São Sebastião, então tem homem, forma, forma, humana, homem. Depois eu tenho a pré-iconografia, depois eu tenho a iconografia, São Sebastião. E a iconologia. Ora, quem foi São Sebastião? Soldado pretoriano, que se torna santo. Então eu tenho o quê? Uma explicação intrínseca daquela personagem. Então eu preciso do texto bíblico que vai me dizer quem é o São Sebastião. Então tem três fases. A forma, a descrição e a análise intrínseca da obra de arte, como vai dizer Panózica, né? Forma, iconografia, iconologia. Mas na verdade eu faço toda uma análise iconológica. Porque quando eu falo árvore, é a árvore de Gessé. Deve ter um significado. E esse significado é cultural. Quando eu digo anunciação, eu tenho um anjo e uma moça, uma senhora. Ora, então eu tenho ali forma e toda uma estrutura de significado. E aquele significado conta uma história. Tá no texto. E eu preciso ler essa história. Como poderíamos apresentar para as pessoas, para os observadores que vão ao Ouro Preto, esse teto e essa tridimensionalidade que ele nos apresenta lá? Bom, então é assim. Falar sobre como ver uma obra de arte é um dos aspectos mais interessantes, mais desafiadores. Não é assim muito fácil falar sobre isso, porque há sempre coisas que nós queremos mostrar, achamos importante, deixamos uma, deixamos outra e tal. Por acaso, tá aqui o... um texto que eu andei estudando e ele fala o quadro reportato, que é o quadro recolocado, que é essa parte central aqui, ou, ou melhor, do quadro reportato, quadro recolocado, ao quadro finto, ao quadro falso. Na verdade, passa-se as duas coisas. Então vamos lá. Talvez não seja muito fácil para o leigo entender essas questões, né? Porque depois o próprio texto coloca da seguinte maneira. A arquitetura pintada reivindica para si própria a superfície do teto como exclusivo campo. de jogo diretamente, né, de um jogo lúdico, né, diretamente para o universo das figuras, com as suas próprias leis, as quais faz requerimento, com as mais significativas à distância do espectador, já colocamos isso no princípio. As relações espaciais no interior da imagem, que são essas que estão aqui em relação ao espectador, a luz e a sombra, porque ele constrói forma, a perspectiva da cor e de ar no interior da composição. Muito bem. Tirando isso, o que nós podemos dizer? Se eu falo a luz e sombra, porque eu construo formas. Se eu falo a perspectiva de cor, porque significa que eu tenho cores que me mandam para o fundo, que me mandam para o primeiro plano. Então, como é que eu preciso ver? Ora, eu tenho que reconhecer aqui, e aí talvez seja mais difícil para quem não sabe nada, né, quando nós entramos na igreja, o que eu vou dizer? Olha, nós temos aqui uma espacialidade construída. Temos. Temos uma arquitetura pictórica que tende a elevar a igreja. A arquitetura pictórica não vai continuar a arquitetura da igreja, porque a parede é branca, tem a sanca, mas ela vai montar uma estrutura. Então, repara, eu crio uma estrutura falsa em cima da sanca, que é a cornija, né, a cornija que é o rodapé do teto, vamos chamar assim, o rodapé do teto, que é a sanca. A partir dali, eu crio as estruturas arquitetônicas pictóricas, crescem, envolvem o teto. A ideia é perder a materialidade do teto. Hoje eu não perco, mas se eu não estou enganado, as tábuas, as rifas que tinham as emendas, que hoje nós vemos as emendas, aquilo era preenchido. Então, você não via. Então, imagina aquilo acabado de ser feito, todo colorido, original, sem muita emenda, você olha para aquele firmamento e acha que é um teto. Sabe que é uma pintura, mas aquilo cria um espaço. Eu tenho aqui dois espaços. O espaço atrás da arquitetura, que é o espaço que vai embora, esse azulado, esverdeado, e tem o espaço da aparição, que é sustentado por uma grande rocalha, é aberto por uma grande rocalha e sustentado pelas arquiteturas pictóricas. Esse é um milagre, por isso ele é dourado. O ouro, o douramento, a questão divina. Então, eu tenho dois modos de ver. Eu olho para o céu mundano e matérico, que vai embora, que é aquele céu que nós temos aqui. E tenho aquele céu do milagre, da aparição da figura divina, que é esse daí. Então, na verdade, voltando a essa questão, eu tenho a distância do espectador, as relações espaciais no interior das imagens, a luz e a sombra, e a perspectiva de cor e de ar no interior da compulsão. Porque eu preciso ver ar, eu preciso ver a atmosfera. Então, qual é a melhor maneira de mostrar para um jovem, adolescente, ou uma pessoa que não tem familiaridade com a história da arte? Então, repara só, nós vamos entrar na igreja e vamos ver uma obra religiosa. Estamos no tema da contrarreforma. Anunciação. A Anunciação, desculpa. A Ascensão, ou a Porciúmula, Igreja de São Francisco de Assis. Aí identifica-se a iconografia franciscana com os braços que estão ali. Muito bem. Essa visão, essa estrutura pictórica, se divide em dois elementos. A arquitetura ilusória, que é essa que vocês estão vendo fora, e a questão da figuração, que dá o tema da pintura. Ou seja, eu vou ver o milagre da Imaculada Conceição. Só que esse milagre da Imaculada Conceição é construído, não simplesmente como um quadro, mas dentro de uma estrutura arquitetônica, para dar maior dinâmica, maior leveza, e maior probabilidade de convencimento que aquela cena da Imaculada Conceição aconteceu ali. Então, ele dá o realismo. Aí eu começo a perceber luz, sombra, profundidade, espacialidade. Eu só consigo ver isso, porque está bem construído, senão eu não conseguiria. E o quadro recolocado, ou o quadro finto, ou o quadro falso, porque dá a impressão que o quadro é colocado na parede. Mas, na verdade, é colocado, vou virar aqui, no terra. Por isso, é um quadro recolocado. Mas não é um quadro que estava na parede, no cavalete, e foi recolocado no teto. É pintado no teto, com um ponto...